Uma tecnologia com três moléculas combate a ferrugem e outras doenças do cafeiro. Nessa época do ano, os cuidados no pós-colheita contra a entrada de fungos são fundamentais. E esse produto estará disponível na Fenec, feira de negócios Copama, cooperativa agrária de Machado. São pelos olhos do Luiz que a lavoura é monitorada, uma relação diária e de longa data. A minha história no café começa quando a minha mãe ia para ajudar meu pai a colher o café. E ela tinha um cesto que ela me levava e colocava eu perto dela. E enquanto ela colhia o café, eu ficava no cesto onde ela pudesse me ver. Ao longo dos anos, a família do Luiz aumentou a área de produção de café. Hoje, são três propriedades rurais nos municípios de Carvalhópolis, Campestre e Poço Fundo. Ao todo, são 200 hectares. Aqui no sítio Esmeril, o Luiz sempre usou métodos tradicionais de manejo e cuidado com os pés de café. Mas com o apoio da Copama, ele passou a usar novas tecnologias que fazem aumentar a produtividade. Com tudo que há de novo, eles vêm, me apresentam. Quando, sem dúvida, eu sou bastante pé atrás, como dizer, mas eles sempre vão ver, eles me levam para ver o produto em outra propriedade. Às vezes, vêm aqui e fazem um teste. É muito importante porque acaba que o produtor está muito ocupado na sua propriedade, no seu trabalho do dia a dia. E a gente vai levando esse trabalho para o produtor. Uma das tecnologias apresentadas ao produtor foi o fungicida trízima. É uma tecnologia nova da UPR, que é uma tecnologia com três moléculas. E é uma tecnologia que hoje facilita muito o uso do produtor. Hoje, a ferrugem é a principal doença do cafeiro, que pode diminuir muito a produtividade do produtor. O trízima é uma inovação nesse segmento de controle de doenças foliares. Além do controle efetivo da ferrugem, ele também complementa o controle de circóspora e outras. E é uma inovação no sentido de já ser uma mistura tripla, onde nós temos a adição de fungicidas de uso tradicionais, como os triazóis e as estribulinas, já adicionada a uma terceira molécula fungicida de ação multissítio, que é um fungicida de ação multissítio, que é o mancozebe. E isso destaca essa tecnologia em relação às tradicionais do mercado, com uma série de benefícios adicionais que ela pode entregar na lavoura, além do controle da doença efetivamente falando. Como vocês puderam ver, o trízima é o primeiro e único fungicida com três princípios ativos. Ele combate a ferrugem, que é a principal doença das lavouras de café. Aqui é possível ver que a folhagem foi mantida na pós-colheita, e esse é apenas um dos vários benefícios do produto. E o nível de enfolhamento que a planta chega lá no final, próximo da colheita, dado o controle que foi exercido lá atrás, que vai permitir que a planta mantenha o seu enfolhamento pleno até esse estágio. O que vai significar a melhora da entrega para a produtividade do ano seguinte. A nossa percepção em relação à entrega do trízima no controle da ferrugem do café, tem alguns pontos de destaque. O primeiro deles é que a gente conseguiu entender que você consegue ter um período residual maior de controle, ou seja, você pode ter a possibilidade de ter que fazer menos aplicações para controle da ferrugem na sua lavoura. Isso é importante no sentido de resíduo, principalmente para quem exporta, né? Você ter menos resíduo é interessante nesse sentido. Um segundo ponto é a questão da entrega do controle. E os resultados só são obtidos quando é feito o monitoramento da planta. Hoje é uma doença de bastante importância na cultura do café, que o produtor, o cafeicultor, tem que tratar com devida importância, um manejo de forma bastante preventiva e correta. Caso contrário, ele vai ter sérios prejuízos. Apesar de estar apenas dois anos no mercado, o trízima já apresenta bons resultados. Tanto de vigor, quanto de sanidade mesmo, quanto da saúde da planta, ela foi bem superior ao produto que a gente estava usando. A saúde da planta está muito boa, ela está forte, vigorosa, folha grossa e praticamente sem doença. Então, quanto mais saúde, mais produção. A Fenec acontece até o dia 22 de agosto. Outras informações, acesse copamafenec.com.br.